Bom dia. Ao divulgar os números oficiais do setor na quarta-feira passada, o presidente da FENABRAV, José Maurício Andretta Júnior, admitiu que o aumento do contágio das pessoas pela variante ômico tem provocado queda da passagem de clientes pelas concessionárias, assim como também as fortes chuvas que vêm ocorrendo em várias localidades do país. No cômpito total de veículos leves e pesados, foram registrados 126.486 emplacamentos em janeiro, o que representou expressiva queda de 38,9% sobre dezembro e de 26% sobre janeiro de 2021. No segmento de automóveis e comerciais leves, com 116.600 licenciamentos, As quedas foram de, respectivamente, 39,7% e 28,3%. Já o mercado de caminhões, com 8.500 unidades comercializadas no mês passado, registrou retração sobre dezembro de 29,9%, mais crescimento de 17,3% sobre janeiro de 2021. Além da ômico e da chuva, o presidente da FENAPRAB cita outros fatores que teriam influenciado no desempenho do mercado interno. O resultado é conjuntural, principalmente em função dos baixos estoques das concessionárias em dezembro, da persistente falta de produtos, ainda provocada pela escassez de insumos e componentes, e também devido à sazonalidade do período. Mas Andretta identifica também outros aspectos prejudiciais às vendas de veículos, como a alta nas taxas de juros, que restringiu a aprovação de crédito para financiamentos, e a queda na renda do consumidor motivada pelo aumento da inflação. De positivo, apenas a melhora dos níveis de emprego no país. Avaliando a sazonalidade, lembro que, em janeiro, a renda familiar fica mais comprometida em função dos impostos e gastos com matrículas e materiais escolares, por exemplo, o que acaba afetando a decisão de compra do consumidor, avalia o dirigente.